Olá, amadinho, tudo bem com vocês? Sou Quitéria Félix e você está conectado também no canal Quitéria Félix. Estamos indo aqui em Arapiraca e eu vou mostrar a vocês algumas coisas. Me acompanhe, vamos comigo! Chegando aqui em Arapiraca, Lagoas, a cidade do fumo. Chegando aqui em Arapiraca, que eu vou mostrar a vocês. Vamos lá. Olha o trânsito. Olha, deve ser massa aqui. Mundo mágico, um show de circo. Sim. Desculpe, deixa eu te liger. Não, deixa eu te liger. Ele fica assim, olha. Vamos lá. 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 Acabou de fazer o exame e estamos saindo. Vamos para outro lugar para fazer outro. Agora tomografia. Aqui foi o exame de sangue. E agora a gente vai, né? E agora a gente vai, né? E agora a gente vai, né? Como eu acabei de falar, para ele fazer a tomografia. Então, a gente vai, né? E aí, olha aqui, olha aqui. E aí, olha aqui, 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 olha Olha que lindo aqui, olha que lindo Jesus Cristo, aqui ó, hospital de restauração, maravilha de Deus, olha aqui ó, Eita, olha pra cá, ó, olha o tanto de... o que é esse de Janeiro? Mas não, desse Arapuá, olha pra cá, Jesus, e esse aqui ó, o telefone, hoje é caminhando, meu filho, agora aí, e é foto, é? É, 48 anos, completando hoje, viu? Quero o meu presente, e todos vocês. Olha aí, saiu, né? Acabaram de sair, e agora a gente vai almoçar, para depois ir para casa. É isso aí, amados. Não vai gravar, porque não pode, já tá lá a placa, o comunicado, proibido filmagens, entenderam? Aí eu não gravei. Indo para casa, quer dizer, almoçar, quando eu dei para casa. Não tem mais sabido que eu. Nós estamos aqui, sim, não aqui não. Dica aí, hein? Você pegou naquele canto que teve. Não é? Eu não sei qual é. Não sei. Agora aí. Já abriu, abriu. Vamos para casa, em nome do Senhor Jesus. Destino agora, o voar do Fazenda Novo, ali vem essa vagoa, quer dizer, antes passava para almoçar. Já está tarde. E é isso, amados. E aí, amados, olha, do almoço, foram pegar cá, o preto tá aqui comendo, ó. E o nosso pratinho aqui, ó. Nosso pratinho tá aqui ainda. É, amados. Não é, preto? Tá gostoso, preto, a comida? Não, tá. Agora estão todos aqui. É, amados. Um. Vamos lá. Então, amadinhos, gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, façam comentários. E é isso aí, amados. Tchau!